Música Olá, eu sou o Alexandre da Silva e sejam bem-vindos a mais um ATS Review. O review de hoje é o ideal para algo que eu já vi muitas vezes e há muitos anos na minha vida. Mais vale pequena e brincalhona do que grande e melengona. Pois bem, cá está um exemplo daquilo que sempre me disseram. Pequena e brincalhona, mas depende das mãos que lhe tocam. Ah bem, vamos deixar de trocadinhos. Esta é YZF R6, mais conhecida como R6. Acho que é o mais próximo que se pode ter de conduzir uma moto de MotoGP. 600 cm³, 124 cv. Bom, não é preciso fazer muitas contas. Se formos a pensar que esta moto deve pesar, sei lá, 3 ou 4 ou 5 vezes menos que um carro normal, que tem se calhar o dobro, ou o triplo não digo, mas pelo menos o dobro da maior parte dos cavalos que circulam nas nossas estradas, temos a noção que estamos sentados quase, quase em cima de um foguete. A R6 para mim é uma moto sempre muito divertida de conduzir. Torna-se complicada para uma moto cotidiana, porque todas as R's, não estou a falar só da R6, mas as R's são motos que não são confortáveis para mim para um dia-a-dia. A posição de condução, a condução que eu costumo brincar é, vamos suavemente e confortavelmente deitadinhos em cima do depósito, só não se consegue dormir, porque esta menina tem um escape de rendimento, um AK-PROVIC, portanto ela já andava muito e então acham que se puser um AK-PROVIC ainda anda um bocadinho mais. Estas motas, as R, são motas ideais para andarem em locais como este, atrás de mim eu tenho o autódromo de exterior, foram feitas e criadas e nasceram em sítios como este. Estão ao dispor de todos os condutores que queiram sentir a adrenalina através das marcas como a YAMA, a OND e todas as outras marcas que fazem as R's para uso diário, mas para mim seria sem dúvida uma segunda ou uma terceira moto. É uma moto espetacular de conduzir, não consigo mostrar-vos imagens a conduzir, porque não dá muito jeito de conduzir uma R ao mesmo tempo a gravar com o telefone, neste caso. Portanto, o máximo que eu vos posso dizer é deixar-vos esta pequena banda sonora juntamente com estas imagens da moto que eu fiz. Fica aqui a minha opinião sobre a R6, que vale o que vale, mais uma vez, é apenas a opinião de um utilizador não muito experto em motas deste género. Confesso que é uma moto extremamente divertida de conduzir, não é o mais confortável para mim para andar todos os dias, mas é uma moto para poder desfrutar e sentir realmente daquela adrenalina da velocidade. O que acho engraçado, mecanicamente, nestas motas, nesta R6, é que é uma moto que dá 18 mil rotações. O meu carro, neste caso, entra no redline às 5 mil. Portanto, é um carro a diesel, mas é um carro até bastante potente. Aqui, neste caso, esta menina, aos 10 mil, às 10 mil rotações, sente-se o puxar a força que ela tem e, desde 10 mil, às 14 mil, 16 mil rotações, é agarrarem-se ao banco de trato. Espero que tenham gostado deste review. Vemos no próximo. Até lá, bons passeios, muita atenção na estrada. Eu vou da R6. Vem, vamos lá. Tchau, tchau.